Vamos então, vamos lá, Brolinho, Brolinho... A mãe da garotinha de 14 anos que não se adaptou aos remédios, medicamentos para a sua depressão, síndrome do pânico. Sim. Mas que assim, Caio, bom dia, seguimos o seu conselho e levamos a minha filha para uma outra psiquiatra, uma professora universitária. Acho que acertamos dessa vez. Que beleza. A consulta durou uma hora e ela falou sobre todos os medos. A médica receitou um novo antidepressivo, manhã e noite, e rivotril 0,25, três vezes ao dia. Hoje ela tomou o antidepressivo e apenas sente uma secura na boca. Esperem que não haja nenhuma reação alérgica. Obrigado por sua disponibilidade e carinho para com ela. Fique na paz, Caio. Amém, você também. E essa securinha é normal. O resto é adaptação e continue no processo de, daqui a mais um pouquinho, deixa ela respirar, melhorar um pouco mais, entrar na psicoterapia. Eu sei que ela já tem um psicanalista, tem que ver a harmonia dela com a pessoa. É fundamental se a identificação for grande, prossiga. Se não for, às vezes vale. Assim como você fez em relação à psiquiatra, procurando uma segunda opinião, às vezes vale fazer outros testes. Porque, no fim, a melhor psicoterapia é aquela que nasce da afinidade e da confiança. Sem afinidade confiante, dificilmente qualquer terapia produzirá qualquer ajuda ou qualquer progresso. Um beijo para vocês. A gente está por aqui. Fiquem na paz, em nome do Senhor Jesus. Amém. VNV TV. O canal é você. VNV TV. O canal é você.